A CIDADE NO BRASIL Para! A gente não vai se manter acreditado pra sempre! Del! Carrier na área! Tá vendo a tempestade? Não é o Carrier que me preocupa! Peraí! Eu retiro o que disse! Amo essa tempestade! Amo essa tempestade! Tchau, tchau. 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 Pronto. Vamos em frente. Tchau. 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 A torre é por aqui Tá bom, vamos lá pra cima Cuidado, bloco de gelo chegando Não fico no meio, deixa passar Outro bloco Fica atrás de algo Mais um vindo Ainda não acabou Fica atrás de algo A porta tá bem ali A torre tá completamente congelada Dell, me ajuda a abrir essa merda O colar dela é o seu É o meu gostinho É, eu sei Esse corpo vai correr entre nós e nós e eles Só que ele sabe Você sabe o que fazer Sou eu Tá, tá, eu Só quero achar aquele laboratório de caderno Beleza, bom A gente só precisa acessar os dados do console de comando Tudo pronto Ótimo O terminal não funciona Tem energia aqui Pode ser um fusível queimado ou algo assim Só preciso acessar o painel elétrico A gente só precisa acessar o painel elétrico Tá, tá, tá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom trabalho, Jack. Vamos conectar o Jack ao terminal. Entra lá, Jack. Vamos verificar os dados de transmissão para não ficar para fora. Então, a gente procura uma transmissão que bata com a de Nova Esperança? Vamos verificar os dados de transmissão. Vamos verificar os dados de transmissão. Vamos verificar os dados de transmissão. Não bate. Não bate. Vamos verificar os dados de transmissão. Vamos verificar os dados de transmissão. Vamos verificar os dados de transmissão. Vamos lá. 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 Peguei eles. Vamos lá. 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 Os destroços estão bem espalhados. Bastante área para examinar. Revoada. Revoada. Não. Duas revoadas. Por que acho que eu disse duas vezes? Ah merda. Corrompidos brotando no condor. Espalha. Vai ficar mais difícil de acertarem. Lançando granada. Granada de fragmentação. Carceto. São muitos. Álvao abacido. Vá. 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 Excelente. O que é isso? Vamos lá! O que é isso? 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 Os destroços estão bem espalhados. Bastante área para examinar. Revoada! Revoada! Não! Duas revoadas! Por que acho que eu disse duas vezes? Ah, merda! Corrompidos brotando do Condor! Espalha! Vai ficar mais difícil de acertarem! Granada de fragmentação! Cacete, tão ruim! Lançando granada! Granada de fragmentação! Te peguei! Beleza, não tô vendo mais eles. Irmã vermelho! Certo, a armadilha do chão. 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 Espalha, vai ficar mais difícil de acertarem. A armadilha do chão. 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 A armadilha do chão.